Música Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu já comecei com a pele pronta para poupar há algum tempo. E depois eu utilizei o primer I Love Stage da Essence para que as sombras fiquem bem na pálpebra. Depois eu apliquei a sombra 13 da paleta Naked Smokey por todo o olho, por toda a pálpebra e côncavo para que seja mais fácil desfumar as sombras. Eu no côncavo utilizei esta paleta da Inglot que eu tenho a ver no blog. É uma paleta do sistema Freedom, por isso fui eu que escolhi as cores e eu vou deixar o link lá em baixo para vocês verem os códigos. E basicamente eu criei assim este Smokey Eye com vermelho e assim dourado para dar mais intensidade. Música Depois na pálpebra eu utilizei a cor Smolder da paleta Naked Smokey, que é um preto com reflexo de roxo que eu acho que se enquadra super bem aqui na temática e fica super giro com o vermelho. Música Apliquei também junto à linha inferior das pestanas. Música E a retoquei com um pincel desfumar. Música E a estrela desta maquilagem é só de dúvida o eyeliner e eu utilizei este da NYX Matte, que também tem review no blog, eu vou deixar o link lá em baixo. E basicamente o que eu fiz foi um eyeliner gatinho normal, só que depois estendi o eyeliner para o cantinho interno do olho. Basicamente fazer um Vzinho no canto interno e faz toda a diferença nesta maquilagem. Música Decidi também aplicar glitter rosa, este aqui é da Primark, na linha inferior também aqui das pestanas, porque eu acho que dá assim um toque mega glam e faz toda a diferença. E colar que não podia faltar máscara de pestanas. Música Também apliquei iluminador e utilizei este aqui da Sleek, que é a paleta Solstice e misturei estes dois tons para ficar bem intenso. Música E para fazer o contorno eu utilizei um subtom super super frio, com uma maquilagem de Halloween eu decidi fazer assim. Claro que eu nunca utilizaria este subtom tão frio sem um bronzer por baixo normalmente, mas para o Halloween eu acho que se enquadra super bem. E utilizei também um blush vermelho para ficar ali a combinar com todo o smokey eye. Música E dei um retoque no iluminador que eu tinha me esquecido de iluminar por baixo da sobrancelha e também na cana de nariz. Aí eu também apliquei pestanas falsas. Entretanto, eu também decidi utilizar lápis de lábios. Música E com batom utilizei este tom assim vinho, que é da NYX, que fica super giro. E para finalizar eu utilizei este sangue falso, só nos cantinhos da boca e também nas mãos para dar assim um bocado mais de drama a toda a situação. E foi isto, espero muito que tenham gostado. Um grande beijinho e vemos no próximo vídeo. Música Música